4 horas da antarada, dia 4, amanhã a gente fala mais sobre isso aí, desse jogo, né? É, eu aqui também, do Jornalão, quinta-feira passada a gente foi lá em Fulmão, do Itaú, tá? E segunda-feira próxima a gente mora na Arena Passivo, Ligredor e 21, ok? Ok, então, se tem mais alguma coisa, quer dizer, né? Não, por hoje só, eu vou te ir, até amanhã, se Deus quiser. Abraço a todos, vivem no meu coração de todos, muita paz sobre a todos. Abraço a vocês, uma boa noite. O jogo rápido definiu por aqui, volta amanhã às 6h20 da tarde, logo após o cantinho da Viola. E volta amanhã, ao meio de meia, no programa A Tarde Nossa. A você, né? Agradeço a sua audiência, você que esteve comigo, desde o comecinho do programa A Tarde Nossa, até agora, aqui no jogo rápido. Abraço pro Ratinho, que é nosso fuga, e pro Faria também, aquele abraço. Valeu, Ratinho, um abraço, uma excelente noite pra vocês. Tchau. Tchau.